Música O que você tá fazendo tão bonito assim? Você vai montar aí também? Vou Vai no touro? Meu Deus do céu, desse tamanho? Sim Você veio com quem pra chupar dessa festa? Eu veio com a minha mãe e com o meu pai E quem que te vestiu tão bonito assim? Me conta Foi, foi, foi meu pai Você gosta de rodeio? Sim E tá aqui só esperando quem vai ser campeão hoje? Sim Dá uma voltinha pra gente postar pro tio Vaguinho, ó Olha isso aqui, dá uma volta Dá uma desfilada pra tia ver Vai lá Coisa linda É isso aí, Vaguinho Festa boa Criança bonita, só aqui em Buritama Música Estou com o Elvis, que é bombeiro civil aqui de Buritama E a curiosidade das pessoas que estão nos assistindo é Qual a função de vocês aqui? O primeiro procedimento tem a PH Atendimento para sustalar, né? Toda essa esporte é muito perigosa Então a gente tá aqui pra atender as demandas de a PH Em virtude de acidentes que possam vir a ocorrer Você já trabalha há muitos anos? Sim, bastante tempo Festa de peão, como é que é a sensação? A adrenalina acho que é bem maior, né? Sim, bem maior, né? A gente fica bem apreensivo com os acidentes que possíveis possam ocorrer A gente tá preparado pra atender todos esses acidentes Música Ana, Beatriz e... Sofia O que vocês estão fazendo aqui tão pertinho da arena? A gente estar assistindo Música Você tá aqui com quem hoje? Com a minha mãe e com o meu pior E você gosta de ficar prestando atenção pra ver quem vai ser o campeão Música O Everson já sei que é lá de Perigui, né? E veio aqui com o Tio Rodeio de Buritama todo ano, né? Isso, a gente vem prestigiar essa festa maravilhosa de Buritama, né? Que a prefeitura e mais a comissão organizadora ajuda a acontecer nessa cidade maravilhosa, né? A gente é lá de Perigui, a gente tem a nossa página do Rancho dos Vaqueiros Então a gente tenta acompanhar os melhores rodeios que acontecem com a região Pra poder estar divulgando o assunto Música Vaguinha animal, um grande abraço pra você, parceiro Tô te esperando lá no Rancho dos Vaqueiros Música Você gosta mesmo de se vestir assim todos os dias ou só foi um caso especial hoje? Não, eu gosto mesmo É, é um esporte que eu sou apaixonada, é competidor-touro Estou casada com o Peão E estamos aí E tá aqui torcendo por ele hoje ou ele não está montando? Não, ele caiu, caiu Ele caiu Bom, isso é muita sorte, né? Mas, Deus sabe, é a hora certa Viu? Boa festa Obrigada Estou aqui com essa belíssima menina, Annalice Que estava me contando que adora rodeio, né? Veio toda maquiada, bonita, de batom Foi a Carol que fez Oi? Foi a Carol que fez Ah, foi a Carol que fez? Você veio com quem? Foi você que fez essa maquiagem linda, né? Sim Vocês são o quê? Irmãs Irmãs, duas lindas, né? Vocês vem todo ano, é aqui de Britama mesmo? Sim Que bacana Manda um recado lá pro tio Vaguinho, vai Vaguinho Animal, vamos ver Vaguinho Animal, oito segundos é o limite Fabrício Rodrigues Que tá na final do rodeio aqui de Britama Adrenalina mil A gente fica ali na arquibancada Com o coração apertado torcendo por vocês A adrenalina vai a mil mesmo Tá aqui na final de Britama É uma alegria muito grande Que é um dos melhores rodeios do Brasil aqui O sonho de qualquer competidor estar montando aqui E Deus me presenteou de estar mais uma final na minha carreira aí Ele que tá na final do rodeio de Britama Eu tava falando com o outro peão A adrenalina vai a mil E a gente sofre junto com vocês Então, primeiramente aí Fico muito feliz de entrar na final aqui de Britama O rodeio muito bom Peguei um boi bem pulador Depende de mim pra me parar nele Se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou parar Bom, mais um competidor aqui se arrumando Que daqui a pouquinho ele vai entrar Pra disputar a final Alex, como é que tá o coração? Ah, bastante adrenalina Mas eu tô bem focado Se Deus abençoar eu vou fazer uma excelente montaria aí Quem sabe levar o título de Britama Eu fiquei sabendo que o Miguel Deixou até de comer um pastel maravilhoso Que tava servindo aqui na Praça de Alimentação Pra ficar vendo o rodeio, né Miguel? É Você gosta mesmo? Te ver os peões montando e caindo no cavalo do boi? Sim É bacana, né? É O Fernando que gosta de rodeio Gosta de música sertaneja E me disse que é fã do Vaguinho Animal, né? Adoro sertanejo Eu assisto bastante o Vaguinho Animal Muito bom Bom, é isso aí Boa festa pra vocês Obrigada Obrigado, gente E acompanhar a final agora Tá todo mundo ansioso A gente vai conferir A gente vai conferir A gente vai conferir A gente vai conferir Pelo Francis mandando o gafané Da F2 do doutor Fernando, tudo embora Vai levar, abre a porteira, mandou na final, lançou A Vister Blanc, todo o menino, esticando o pulo Levando pra fora A um beat, a um pé Para a porta, a porteira, lançou É o Máquinaça, é todo lá, Califórnia É o Piscuila, é o Piscuila, abriu o femor do fandoi Quando o tio no alto, foi na tua mão, na tua mão, Alex E eu sou Piscuila, preparada, prima, fazendo ele Em cima da pinta, pula fora De lá, de lá, de lá A favor, então, matou na disputa final A minha porteira, 34 anos de festa, jogou É o Gringo na tua mão, é o Gringo na tua mão, é você É o Guerreirinha abrindo a perna, mostrando quando saiu Estou espalhando, velho, pulindo o fandoi Na grande disputa final, final, final Ele pediu porque ele autorizou Lançou a sede, eu moro, a vota pela conta Coligiano, velho, traga o braço pra parar Vem fazer o dele, pode gritar pra ele Vai pular fora de lá O Brasil, eu grito pra ele O Brasil, eu grito pra ele É você, de repente, tomando no pulo Pula, 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 pula Pula, pula, pula Esse é o grande show Ele acaba de fazer a maior moça do rodeio 91,75 Pode aplaudir Lávio Serra, campeão do rodeio de Buritama Eu vou te falar, uma galera torcendo pra você aqui, viu? É muito gostoso montar dentro de casa E pela segunda vez eu já ganhei aqui dentro E você tava oferecendo esse prêmio pra sua família, foi emocionante Pra minha esposa, pra minha filha, pra todo mundo que atrocinou Parabéns pela festa Obrigado galera, muito bom, graças a Deus Deu tudo certo Superamos a expectativa Esse rodeio foi top Prevento, que abrigou o nosso presidente E o São Prevento Rodrigo Eles estão de parabéns, é a comissão inteira E a festa com bonita, claro Falta público, né, da população E a região aí que prestigiando Nossa grande show e a festa Muito obrigado, muito obrigado mesmo Bom, daqui a pouquinho eles vão fazer um showzaço pra galera aqui de Buritama A gente veio correndo pra falar rapidinho com vocês Como é que tá a expectativa pra se apresentar pra essa galera que tá esperando? Bom demais, graças a Deus, né Primeira vez nossa aqui E chegar num rodeio dessa magnitude, né A gente muito feliz com tudo que tem acontecido na nossa carreira Esse ano de 2019 tem sido maravilhoso pra nós Deus tem nos abençoado bastante Hoje vai ser um show inesquecível pra nós Pra nós e pra galera que tá assistindo, se Deus quiser Eu não tenho dúvidas disso Bom, shows aí pro mês todo, né Pra acabar com tudo, menino Amém, né, tamo trabalhando bastante Ruim é se tivesse parado, né Se tivesse em casa aí que era ruim Mas graças a Deus Nossa música tá tocando bastante O pessoal tá pedindo muita gente A gente tá trabalhando no Brasil inteiro Graças a Deus Bom, vou deixar os meninos entrarem Que tem uma galera esperando eles E agora vocês acompanham esse chãozaço Me chama de parar seu menino Puxa pelo braço Minha bebe, sai de perto dessa vez Quero do jeito que você quer E assim eu digo não Tô ficando galejado Tu tem que ficar Do meu lado O coração é o seu Por favor